O chapéu para os alagoanos, ainda mais de Iarapiraca. O Jair, sai de quando de Iarapiraca? Quantos anos você está aqui em São Paulo? 15 anos. 15 anos? Aí você me fala, tem saudade de Alagoas? Muita saudade. Tem orgulho da nossa terra? Muito. Tem gente que sai do Nordeste, que eu achei que em São Paulo esquece, né? Você não. Todo ano eu estou lá. Todo ano você está lá. Deus te abençoe. Olha aí, grande alagoano, Jair. Esse aqui é alagoano. Estamos ao vivo, Jair. Ao vivo, meu patrão. Ao vivo? Ao vivo. Vamos lá, aproveitando as promoções de hoje. Promoção especial aqui, alface, couve, coentro por apenas R$ 89,00. Chegou mais aqui, ó. Chegou mais R$ 89,00, cliente. Pode comprar R$ 89,00. Eu quero falar da batata graúda por R$ 1,10. Baixamos o preço para você comprar batata graúda. Olha aí, atenção, atenção. Batatinha chegou. Chegou batatinha na promoção especial para você por apenas... Um real e... Um real e...